Vamos ao pulo de partida do quarto páreo, tudo pronto, prêmio Equinox Todas colocadas Tudo pronto Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa Lá por fora toma pantaquique, wonderful Vai livrando cabeça e pescoço, preciso estar por dentro Em segundo, junto aos paus aparece o Tax File em terceiro Sendo atacada lá por fora pela Queen of Bali Queen of Bali passou para terceiro Na esteira dela, lá por fora passou para quarto A meia dúzia, palavra cantada em quinta União Soviética em sexto, vai atuando a número 4 Laila, sobrou para a última colocação Tax File, um descendo a grande curva Kiki Wonderful mantém o corpo inteiro, preciso estar na sua cola Em segundo, dois, três e quatro Queen of Bali em terceiro, lá por fora A meia dúzia aparece em quarto, que é a competidora A palavra cantada, Laila em quinta União Soviética em sexto, Tax File em sétimo Vamos se aproximando da reta final Contorna uma curva de chegada e vai entrando Pela reta final, Kiki Wonderful é a ponteira Avança, Priscius Star vem tentar a primeira colocação Kiki Wonderful e Priscius Star Priscius Star vai livrando vantagem Cabeça e pescoço, Queen of Bali tenta engrenar Com Laila mais desgarrada A ponteira é Priscius Star Livrou um corpo inteiro, um diluz vantagem Kaporfora, Laila avança na luta pela terceira E talvez pela segunda Priscius Star mantém dois e três Kaporfora, Laila vai lutando com Queen of Bali Pelo segundo posto na ponta Priscius Star, dois e três Queen of Bali em segundo Cruzam a faixa final Priscius Star, Queen of Bali Ou Laila, ou Kiki Wonderful União Soviética, Tax File Até palavra cantada Vitória de Priscius Star Filha do redator e na Priscius, Rafaela Punoheit Periscius Star